Tá nervosinho? Tá? Tá nervosinho? Isso aqui é um CABOSTEX! Uau! Bom dia pessoal, aqui é o Dr. Reclama. Vamos fazer um novo videozinho hoje, vocês já viram que eu estou com óculos da sorte, né? Estou aqui trabalhando, aí chega pra mim um notebook de uma cliente, o Dr. Reclama, o senhor pode arrumar pra mim, o meu notebook não está ligando. Aí eu olhei, rapaz, um positivo. Casualmente, olha que coincidência, ainda não falei mal desse modelo. Deu pra ver que eu estou com óculos da sorte? Pessoal, então temos mais um modelo de notebook POSE LIXO! É galera, quando você acha que já viu tudo, aí vem pra você um notebook POSE LIXO, Windows 10 HD, SSD LIXO de 32GB que não cabe nada pra travar o sistema. A porcaria vem com uma placa toda integrada, não sai nada dali e ainda vem com um dissipador de calor que é um pedaço de lata feito em funilaria. Então eu queria mostrar pra vocês, pessoal, pra vocês não caírem nesse golpe, tá? É mais um golpe, mais um modelo, onde as pessoas estão sendo lesadas por esses aparelhos eletrônicos que não servem pra nada. Eu vou mostrar pra vocês, pessoal, e vou alertar essa cliente pra ela se livrar desse notebook, porque ela vai ter problemas. Esses notebooks só dão problemas, entendeu? Então, pessoal, estão nervosinhos? Estão? Estão nervosinhos? Eu tava pensando aqui pra mim hoje, pensando aqui com os meus neurônios, né? O Tico e o Teco, os dois conversando. E eu tava analisando. Nós estamos num país, na verdade, em que... As pessoas gostam de eleger falsos ídolos, não é verdade? Temos vários exemplos aí, né? Vários exemplos. A última agora é a mulher do ano. Olha que loucura. Mulher do ano por quê, cara? Me explica pra mim. Sabe o que ela fez? Foi balançar o forebão lá e se preocupar com a barriga dela. E aí? Mulher do ano por quê? Você sabe do que eu tô falando, né, galera? Pois é, e aí você fica pensando assim, cara, que bosta de país que nós estamos. País manipulado. E as pessoas dão amém e agradecem, não é verdade? Né? Vocês já pararam pra analisar? Olha que legal. Por que que não elegem uma pessoa que ajuda o próximo, seja lá uma freira? Tem várias freiras aí que ajudam crianças carentes, passando fome. Não, vamos botar uma pessoa que tá lá na mídia, lá, aparecendo, só se preocupando com a aparência. E só se preocupa com objetivos vazios. É, mulher do ano. Cara, tanta mulher por aí fazendo coisa boa pros outros. Então, botasse na Dilma, então. Bota a Dilma lá, mulher do ano. Só fala merda também. Só fala asneira. Bota a Dilma, então. Mulher do ano. Por que que vão botar uma pessoa que... Ui, sacode o rabo pra lá, sacode... Pau, cara, foda, foda-se, foda-se, cara. Que merda de país é esse que a gente mora? Um país de falso moralismo. Não é verdade? É uma loucura. Então, pessoal. Assistam aí o que o Dr. Reclama vai mostrar hoje pra vocês. O Dr. Reclama está nervoso. O Dr. Reclama fica louco com essas coisas. Eu peguei esse notebook pra limpar. Confesso que me assustei quando abri. Porque, além do notebook que tá todo quebrado, porque ele vem com uma casquinha fina de plástico, que não serve nem pra revestimento. Ele acaba se quebrando com o uso rotineiro, né? Além de tudo, ainda vem com tudo integrado, pronto pra explodir e queimar e não ter manutenção nessa bosta aí. E as pessoas compram isso achando que é um notebook. O notebook, na verdade, é um engodo. Tá, pessoal? Então, o vídeo de hoje é... Título do vídeo de hoje é... Não comprem positivo estilo XR 3500. 3500 eu não tinha falado ainda, tá, galera? Então, vamos fazer esse vídeo e mostrar pra vocês mais um lixo da Pose Lixo. A Pose Lixo se supera cada dia mais para nos surpreender. E aqui o Dr. Reclama está aqui para desmistificar e mostrar pra vocês a verdade por trás da manutenção de celulares e de computadores. Se vocês não estão preparados, se vão ficar magoadinhos, se querem que eu olhe pra tela, eu não vou olhar pra tela. Está nervosinho, tá? Tá magoadinho? O que eu digo pra vocês que ficam reclamando no meu canal. Caguei pra vocês e o pinico eu já comprei. Vão chupar o manaconta até virar minhoca. Não fiquem enchendo meu saco, vão fazer a dança do sapo boi de acasalamento. Parem de me estorvar no meu canal. Estão nervosinhos? Não aguentam a verdade? Ficaram chocados quando souberam que o aparelho celular de vocês era uma bosta? Hã? Então compram o quebostex pra vocês. O que vocês acham? Aí tem uns palhaços que vão no canal e dizem assim. Escuta, Dr. Reclama. Você não vai comprar isso, não compra aquilo, não compra aquele outro, compra o quê? Sinal de fumaça. Vai fazer sinal de fumaça? Dr. Reclama quer que vocês façam sinais de fumaça? Usem telégrafo. Aquilo ali, ao menos não tira o dinheiro de vocês e não tira vocês pra palhaços. Se vocês querem comprar celulares nacionais e serem felizes, essa receita não existe. Entendeu? Essa receita não existe. Então vão fazer sinal de fumaça ou vão usar telégrafo. Ou vão bater tambor. É a única coisa que vai fazer vocês se comunicarem perfeitamente. Porque os celulares nacionais e os notebooks que nos vendem por goela baixo são umas porcarias. Assistam aí, pessoal. Aqui é Dr. Reclama. E aí, pessoal. Vejam isso. Notebook estilo XR 3500. Olha que delícia. Esse aqui ao menos tem uma imitação de SSD, tá? Olha aqui, ó. Olha aqui. Que isso aqui é um chip wireless? Não, isso aqui é um notebook de 32GB. O que que o cara faz com 32GB em Windows 10? Fala pra mim. Eu sou tão burro assim? Ou essa merda com 3, 4 meses de uso em top e tranca que você tem que restaurar o sistema? É, deve ser impressão minha, né? Olha aqui, pessoal. Ai. Pra você ver que não tem nem 4 baterias a mais, ó. Eles encheram o saco. Agora só tem duas. Duas pilhas. Duas pilhas. Duas baterias. Ligadas em série. Isso aqui eles chamam de bateria. Aí você quer comparar uma bateria de Acer, de STI, de Toshiba. Olha aqui a qualidade disso aqui. Agora olha a bosta que é isso aqui. A Baratex, a porcaria que é isso aqui, tá? Aí não contente com isso? Observem, senhoras e senhores. Vejam se tem um cooler aqui. Não tem. Por quê? Porque o processador não processa. Ele é processado. Olha aqui o bagulho feito numa funilaria de fundo de quintal por anões tailandeses revoltados e com demência, com sérios danos cerebrais, tá? O processador, galera, é isso aqui, ó. Se queimar, você não tem como trocar. É um bostex. É um processador que não processa e que é processado. Olha essa memória aqui. Ela podia ter banco de memória do lado de cá e ser 4 GB. Mas não é. Por quê? Porque você não merece. Você tem que ter 2 GB de memória teu cu... Teicom... Apa, desculpe. Teicom. Olha que marca de memória isso. Que baita porcaria, galera. Tudo junto e integrado. Pronto pra queimar e transformar a sua vida numa bosta. A pessoa com Windows 10 nisso aqui é quase como um câncer intestinal que vai matando ela aos poucos. Ela vai se retorcendo, se retorcendo, entrando em estado de demência e loucura tudo junto porque isso aqui não anda, tranca, trava. E aí você vai fazer o quê? Vai instalar o Windows 7 nessa bosta? Será que é possível? Pode ser que seja possível. Mas isso aqui nunca vai deixar de ser uma bosta. Ao menos você consegue, nesse caso aqui, botar um HDzinho maior pra ser um pouquinho mais feliz. Mas quando a placa aqui vem tudo junto e integrado queimar, você tá ferrado. Tá? Então, pessoal. O que eu tenho pra dizer pra vocês é que um Windows 10 com 2 GB de memória e um SSD de 32 GB é uma taquarada no saco com felpa e tudo. Entendeu? Aquelas bem doloridas e aí o cara depois dá uma torcida na taquara e puxa. Então, pessoal. O doutor reclama hoje e está falando a verdade pra vocês. Mais uma porcaria. Olha aí. Com latinha. Ai, 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 ai. Feita para ludibriar o povo. Comprem essa merda e comecem os seus problemas. O que vocês me dizem? Estão contentes? Estão nervosinhos? Estão? Hã? Estão? O doutor reclama fica nervoso por vocês. Porque eu não gosto de sacanagem. Eu não gosto desse tipo de sacanagem com as pessoas. Olha aqui, não tem nem quatro pilhas. Podia ter quatro pilhas pra durar um pouquinho mais. Não, você não merece. Tem que ter duas pilhas só pra essa bagaça viver dando problema. Mesmo assim, não tem CD-ROM também. Pra quê? Você precisa de um CD-ROM? Não precisa, né? Pra que você vai querer ouvir ou ver um DVD? Você não vai querer. Ninguém mais usa DVD, né? Então, e essa porcaria aqui, será que roda? Essa é a pergunta, senhoras e senhores. Eu sou do tempo que acho que todo mundo tinha que ter um gravador de DVD pra poder gravar o seu... Fazer o backup dos seus dados. Pra poder gravar um DVDzinho. Editar um vídeo. Pegar um videozinho lá, transformar em DVD pra mandar pra um parente. É, mas vocês não merecem isso. E tem gente conformada que fica brabinha. Né? Então, pessoal. Aqui é o Dr. Reclama. Viram mais um pedaço da verdade escondida por trás das firmas que vendem porcarias pra vocês? O Dr. Reclama está aqui, ó. Desmistificando. E mostrando a verdade pras pessoas. Doa a quem doer. Tá, pessoal? Então, se gostou, se inscreve no meu canal. Se não gostou, se inscreve aí. Pra ficar reclamando. Bem-vindo ao processador Atom. Que é um lixo. Tá? Quando vocês veem processador Atom, fujam. Fujam de processadores Atom com 32. Vocês estão ferrados. Tá, pessoal? Valeu. Um abraço. Tenham um bom dia.